Bom dia, Carlos. Pedro Vasconcelos, do portal WSports. Eu queria saber de você, o Botafogo teve um mês de junho praticamente perfeito, no finalzinho contra o Sport não veio a vitória, mas os outros jogos todos tiveram vitórias e coincidentemente ou não, isso aconteceu num momento que o setor do meio campo ficou mais preenchido, e me parece uma fase muito boa do meio campo do Botafogo, porque todos os jogadores têm feito gol, dado assistência, inclusive você no último jogo fez um belo gol, inclusive parabéns pelo gol. Então eu queria que você falasse do quanto de repente essa alteração no setor do meio campo e esse bom momento dos jogadores do seu setor contribuíram para esse ótimo mês de junho do Botafogo. Bom dia, creio eu que é um retorno do trabalho, um trabalho bem qualificado, um trabalho bem pensado, de todo mundo estar vivendo a mesma coisa, todo mundo estar pensando a mesma coisa, e qualidade também, dos próprios jogadores do meio, não só do meio como de toda a equipe, que a gente vem dando um bom resultado independente de quem joga, independente de onde for, e creio eu que é um grande resultado do que a gente vem trabalhando, de a gente estar podendo mostrar isso dentro do campo. E agora é dar continuidade disso e manter o mesmo nível, porque agora a cobrança vai ser alta. Carlos Samuel Santos, da Rádio CBN, aproveitando a pergunta sobre o meio campo, a gente tem visto muito os volantes, mais marcadores, aparecendo bem na saída de bola do adversário, inclusive aproveitando um erro deles, você fez o golaço que você fez no último jogo. Isso é uma recomendação do Paulo Gomes? Como isso tem trabalhado? É uma característica que você se sente bem, à vontade? Sim, é uma coisa que a gente vem trabalhando, desde a chegada do Paulo, e mesmo com o erro dele, mas se não tivesse a qualidade do baixo para acertar o passe, ou da gente estar auto-pressionando, obviamente isso não iria acontecer. Carlos, uma vez numa entrevista, o Paulo Gomes falou que o Botafogo tem que ser um time que perde de vez em quando, e não um time que ganha de vez em quando, isso foi no momento que o time não estava conseguindo vitórias. O empate contra o Sport, pelo jeito que foi, acho que vocês devem ter ficado muito chateados, pelas circunstâncias ali no finalzinho do jogo. Mas a sequência anterior vinha sendo muito positiva, então esse empate não deixou vocês se abalarem no sentido de relembrar daquela fase sem vitórias, foi uma coisa que vocês falaram, bom, é do jogo, da mesma forma que ganhamos do Operário no final, hoje tomamos o empate no final, e vamos para cima, em busca dos próximos jogos, manter a sequência positiva, é esse mais ou menos o pensamento do grupo? É, a nossa mentalidade é sempre vencer os jogos, tentando jogar da melhor forma, daquilo que o Mr. Paulo passa para a gente, e fazer o bom jogo, esse é o nosso lema, a gente tentar fazer os bons jogos, fazer os três pontos, e, desculpa, eu só não entendi o final da sua pergunta, você pode repetir, por favor? Se de repente esse gol tomado no final contra o esporte, esse empate, não faz vocês lembrarem daquele período sem vitórias, e de repente já voltar a abalar a confiança, alguma coisa nesse sentido? Não, eu acho que o empate serviu para motivar a gente, para fortalecer a gente quanto grupo, e manter firme, trabalhando a semana, para que a gente possa buscar os três pontos no próximo jogo, que é o Ituano. É isso, Carlos, era a minha próxima pergunta, o adversário é o Ituano, para lá de contestado, uma campanha não muito boa, na zona de rebaixamento, o que vocês têm trabalhado, e é redobrar a tensão contra um time que está numa situação como essa? É, como todos sabem, Série B, todo jogo é difícil, todo jogo é uma guerra, a equipe do Ituano é uma equipe muito qualificada, que já demonstrou a qualidade deles, eles fazem muitos gols, então a gente tentar inibir o máximo possível, e conseguir sair de lá com um resultado positivo. Carlos, eu vi muito se falando, tanto na imprensa quanto em torcedores, que você ter jogado a partida contra o Monte Azul pela Copa Paulista, por mais que não foi um bom jogo coletivo da equipe, mas te fez retomar um ritmo de jogo, para que você pudesse performar muito bem contra o Sporting, inclusive além do gol, você realmente jogou muito bem, eu queria saber se de fato essa partida contra o Monte Azul, os minutos que você ganhou nesse jogo, te fizeram ter um desempenho, adquirir um ritmo de jogo e ter um desempenho melhor contra o Sporting, e se você já sabe alguma coisa, tem uma expectativa pessoal de jogar o Come Fogo. Cara, acredito que não só o jogo, como o dia a dia, tanto quanto a comissão, quanto os atletas, um dá muita confiança um para o outro, independente se vem jogando ou não, então acho que a confiança de todos, isso te dá um ponto positivo para que você possa continuar trabalhando tranquilo, para quando você tem a oportunidade, você executar bem. Caso, como o Come Fogo você falou, eu não sei, a gente não sabe como vai ser, quem vai jogar, e isso a gente vai deixar para o pessoal resolver. Não, a gente vai trabalhar jogo a jogo, o nosso pensamento agora é o Ituano, vamos jogar o jogo do Ituano, depois a gente pensa no próximo jogo. Carlos, falando da tabela, o Botafogo hoje está no meio ali, praticamente a mesma distância da zona de rebaixamento, é a do G4. Inclusive, enquanto vencia o Sporting, o Botafogo estava a dois pontos do quarto colocado, a torcida, enfim, ficou até muito animada. Qual é a projeção de pontos que vocês estão trabalhando? Como é que vocês se conversam no ambiente? Vocês pensam em G4? É escapado o rebaixamento no momento? Como é que isso tem sido falado? Cara, como eu disse, a gente pensa jogo a jogo. A gente tenta subir um degraut cada vez, pensando sempre no próximo jogo, que é o mais importante. Não tem como a gente pensar em daqui quatro, cinco semanas, sem estar pensando no próximo jogo, que é o Ituano. Então, a gente vai devagarinho, o Ituano, a gente vai montar a melhor estratégia para jogar contra o Ituano e assim seguir a nossa competição. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.